O que é que é pessoal? Daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Mágico, mais um episódio, episódio 7 desta fantástica série, vamos já dar uma olharelazinha nos novos IFs, novos já saiu há algum tempo, devem estar quase a sair até outros, que estes foram os IFs, em que foi o IF que o Quaresma fez os 3 golos no jogo contra o Estoril, e o Ronaldo marcou a Lamanita 5 golos, por isso acho que é bem recente, foi no fim de semana passado, e este fim de semana agora deve ser, deve ser agora segunda-feira ou terça-feira, não sei, não sei qual é o dia que saiu os IFs, mas deve estar quase a sair também outra rodada de IFs, saiu o Quaresma, saiu o Ronaldo, cartas interessantíssimas, principalmente esta, o Quaresma era girinho, trazemos para a nossa equipa portuguesa, ou meia portuguesa, e vocês vão perceber porque, que eu estou a dizer meia, amigos, o Silvio está na divisão 2, muito difícil, muito difícil, mais ou menos né, eu comecei até bem, comecei com 3 vitórias, por estranho que pareça, comecei 3 vitórias, depois acabei por decidir 2 empates, e o último jogo que o Silvio fez, foi uma derrota, a coisa tem vindo a piorar dentro desta liga, estamos a um ponto de conseguir a manutenção na segunda divisão, que é o objetivo principal, claro, óbvio, é manter, a primeira vez que estou na segunda divisão, manter, e depois a outra divisão, tentar subir, mas esta que até começou a correr de maneira tão positiva, que eu pensei, bem, vou conseguir já o operamento, e por que não, faltam 4 jogos, tudo é possível, vou-vos trazer o próximo jogo, temos aqui um score em termos de vitórias e derrotas, 59 vitórias, 29 derrotas e 18 empates, o Silvio vai continuar aqui na Zula, e tem novidades, tem novidades épicas, novidades muito graças ao vosso feedback, e eu vou já mostrar o que é que eu tenho de novidades, em termos de Fs, já o jogo passado mostrei, foi o Télio, o último F que o Silvio contratou, em termos de defesa, em termos de defesa, que eu disse que precisaria de fazer um upgrade, nós temos aqui, Júlio César, como vocês pediram muito, bastantes comentários, Júlio César, David Luiz, Marquinhos, Jogar com o Danilo do lado direito, e jogar com o Alexandro do lado esquerdo, amigos, o que é que acham desta defesa, acham que isto vai resultar, não sei, amigos, penso que talvez possa resultar, novas contratações, vamos experimentar, com o novo guarda-redes, Alexandro, Danilo, óbvio, David Luiz e Marquinhos, eles não são da liga portuguesa, isto vai se transformar, sem ser a liga portuguesa, mas não há maneira de fazer grandes upgrade em termos defensivos, isto pode ser com esta defesa mais forte, eu também consiga mais consistência nos resultados, consiga melhores resultados, vamos ver, se é isso que vai acontecer ou não, este Toulisca tem que comprar a carta para passar de CF para Cam, ainda não perdi tempo com isso, mas tenho que ver se o faço, entretanto vamos jogar com Quintero, temos também quem, vamos jogar com Carrilho, porque não, Carrilho, a meia-direita, amigos, Sousa gosta bastante deste Carrilho, vamos jogar com Jackson Martínez, por Abubacar, e vamos jogar com Lima, por Freddy Montero, parece-me a mim que Gaitan está aleijado, que não deixe de ser, se calhar jogamos com Tello, já, jogamos com Tello, faz química também bastante com Alexandre e com Quintero, o que é que acham, amigos, mesmo a química estando a 6, e aqui esta a 8, as defesas a 9, conseguimos uma química de 100 e rating de 79, uma equipa bastante forte, ao que me parece, e pode dar cartas, ah, não pus aquilo para o jogo, vamos lá, vamos avançar, amigos, vamos ver o que é que está, Sousa, como vocês podem ver, não tem muitas Coins, o Quaresma, que saiu agora, deve estar bastante caro, mas o Silvio conta com o vosso feedback, porque isto todas as semanas pode haver novidades, em termos de novos jogadores, para reforçar a minha equipa, e dentro disto que eu tenho, jogadores brasileiros, liga portuguesa, tentem sempre, se souberem novidades, deixar nos comentários, que o Silvio vai com todo o prazer lê-los, e tirar ideias para a sua equipa, como fez desta vez, muitos de vocês disseram, David Luiz, Marquinhos, David Luiz, Tiago, Silva, pode ou não vir Tiago Silva também para a equipa, digam nos comentários que querem Tiago Silva, se se pode fazer um esforço financeiro, é à volta de 25 a 30 milhões, 25 mil, 30 mil Coins, que custa Tiago Silva, por isso não custa nada, juntar dinheiro, para que tal aconteça, em vez de termos David Luiz e Marquinhos, temos David Luiz e Tiago Silva, se calhar uma dupla mais forte, está aqui Marquinhos, parece-me ser uma boa carta, parece-me ser um bom jogador, para a nossa equipa. Em termos de ligação, aquele vermelho ali, só acontece porque o médio defensivo não é brasileiro, o Silvio também poderia apostar, por exemplo, num Casemiro, para, pelo menos, não haver ali vermelhos, e trocar Casemiro ali por Enzo Pérez, mas pronto, já essa ideia é quase transformar numa equipa brasileira daqui a bocadinho, amigos, não? E com vocês, amigos? Vamos ver aqui qual é a equipa do nosso adversário, uma liga espanhola, completamente feita de jogadores espanhóis, jogadores espanhóis, jogadores do Real Madrid, do Barcelona, temos ali o David Silva, que é espanhol, mas é da liga inglesa, o Manchester City, também temos ali o Griezmann, se não tem erro, do Atlético de Madrid, exatamente, e o Carlos Vela, que é muito bom. Temos ali três jogadores fortes, assim, mais do contexto, o resto é jogadores do Real Madrid, jogadores do Barcelona, jogadores muito fortes, com um varal bastante alto, e não vai ser nada, nada fácil este jogo. Mais um, não tenho apanhado jogos fáceis, nesta divisão, como já era de esperar. Vamos ver o que é que dá, deixa eu ver se o Silvio... Não perca o escarrilho, ui, meu Deus. Xiii, David Luiz, que bicho-te, oh, meu Deus, já começa a demonstrar. Ele quer agarrar o lugar, já titular, não é, amigos? Vamos embora, Silvio, fazer aquele futebol espetáculo que tens trazido. O Silvio trouxe agora a telha à esquerda, ele que é esquerdino. Velho, olha para Jackson, defesa, ai a Lima, oh, meu Deus, quase a baliza aberta. Casilhas na baliza. Olha para Alba, muito rápido este pequenino, Alba. Até já no meio aqui para David Silva, David Silva para Benzema. Ui, que buraco aqui na defesa do Silvio. Come on, come on, come on, fecha, 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 isso. David Luiz, muito bem, Imperial. Ui, ah, a sério, Zez, come on, Benzema. Estão jogadores de qualidade. Que nestes pequenos pormenores, pequenas falhas, o Silvio deixou de uma aberta. Estão jogadores baixos, Enzo Pérez, com o Benzema, nas alturas, não dar hipótese. E Júlio César também pouco podia fazer. Um zero para ele. Os maus resultados parece que estão me a perseguir. Depois de um bom começo da época. Um bom começo da segunda divisão. Vamos ver se ao menos o Silvio consegue se manter. Deixa. Ah, Carrilho. Fecha, 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 fecha. Ui, é sério, Christian? Christian não, James, é o Rodrigues. E vai David Silva. Ah, daqui, chora isso. Ah, mas eles também estão a ganhar um bocado de ressalto, então. Vem, Carrilho. A Carrilho vira bem o flanco. Para a esquerda, para a Thelion. Lima. Jackson. Que jogadas és, que jogada. Oh, meu Deus. Pique, que monstro. Bora, bora. Lima. Penalty. Oh, meu Deus. Anda, Danilo. Anda, Danilo. Bem. Aí, a só era a árbitro. E então, meu... Tem que ser amarelo, pelo menos, meu... Ah, para lá a vir. Não vai ser nada fácil. Rafael Varane. Não vai ser nada, nada fácil. Isso foi uma decisão fácil. Isso foi uma decisão fácil. Não vai ter grandes equipas, se não sabem jogar bem a isto. Mas tentar com o Danilo. Souza não é grande, bate todo de livros. Nem na baliza, acertei. A bola, apesar... Não vai ser nada fácil, mas... A bola se vai acima a baliza era difícil, menos agarrar. Era difícil a palavra de redes. Baixa, Silvio. Não deixas estes buracos aqui no meio-campo. Tu sabes também fechar isto. Porquê que estás a deixar isto? Olha para isto. Olha, olha. Ah, beijar. Oh, meu Deus, Silvio, não desistas. Jesus. Vem da Lima. Ah, eu carreiro para o subir. Não sobe. Vai ser difícil. Vai, David Luiz. Oh, meu Deus, carreiro. Calma, carreiro. Agora, Rodriguez. Ele está a jogar muito simples. Está... A dizimar o meio-campo. Pintero. Está a pique. É uma facilidade este pique. É um bicho também. Ah, meu Deus, Silvio. Estás a fazer muitos carrinhos. Bem, Alexandre. O quê? Ah, que cortes. Não brinquem comigo. Estão a brincar, não estão? Para a rua. Eu cortei na bola. Ah, estou completamente perdido este jogo. Está completamente perdido. Para a rua. O penalti. Ele vai às pernas do jogador. A minha intenção era tocar na bola. E ele tem tudo para tocar na bola primeiro. Não percebo porque é que ele... Já ninguém me tirou a segunda derrota. O que é que acham, amigos? Aí, a Julio César. Estica a mão, meu. Eu te vendi isto com o Patricio, Zés. Aí, acertei o lado. Está lixado. Não esticou-se. Esticou-se a mão. Olha para isto. Ah, bem-tá, Julio César. Já me tinhas dito. E é 2-0 aqui. Olha, o Quinter. Ah, Jacksonzinho. Bora, Lazars. Não vou desistir. Não vou baixar as mãos. Está 2-0. Tenho menos um jogador. A probabilidade de levar uma goleada é grande. Olha aí, Zés. Não venham todos para cima de mim. Aí, é com os braços. Ah, vale tudo. Como contra mim vale tudo. A sério. Anda lá, Lima. Penalti. Oh, meu Deus. Para mim, os meus bonecos caem dentro de áreas, mas o árbitro não marca nada. A sério. Olha, já corres mais com o Marquinhos. Não ia dizer nada a ninguém. Isso. Quintero. Vem, Quintero. Oh, meu Deus. Está tudo a correr mal, Zés. Está tudo a correr mal. Jogo da treta. Tenho andado os jogos a correr tão bem. Cada vez que gravo, tem-me saído os jogos bem. Desta vez, pode ser sempre tudo bem, né? Vem cá, Raíde. Vem. Não interessa, amigos. Vou saber como que este animal passa por mim. Jogadores de qualidade. Eu sei que é as velhas ninjas. Jogadores de qualidade com a chance. Ele é bloqueado. Ai, estou a lixar. Anda, Teide. Anda, Teide. Mete-te velocidade, meu. Ei, como é que eu sei? O outro vem e me passa a caracol e apanha-te, meu. Jesus Christ. Olha por isto. Ah, Teide. Vai-te a lixar, meu. Tens o jogador no meio, passa para o guarda-redes. Este Teide acho que é para desistir, não é, Zés? Para vender. Não sei. Acho que vou tentar, se calhar, comprar o Sálvio. Ouvi muitos de vocês a dizer para comprar o Sálvio, que é melhor que o Teide. Se calhar vai experimentar vender o Teide e comprar o Sálvio. Em termos de estatísticos, a coisa está um pouco equilibrada. Tenho mais posse de bola. Tenho menos rematos à baliza. Nem em termos de rematos do Teide. 7-9. Tenho três cantes. Ele tem dois. Não sei se acompanho a defesa. Se faço aqui. Tirar o Enzo. Vou pôr o Jefferson. Pocasse em meio de atensivo. Para mais incluir o Enzo em termos de equipa. E tentar... Ah, anda lá, meu. Deixa-te lá de brincadeiras, meu. Ah, meu Deus. Estes defesas... Um belhote, meu. Sendo as leis, a vantagem e o refeiro aplica-lo bem, então. Ah, meu Deus, meu. Passam por eles, mas não conseguem cortar as bolas. Olha para isto. Eu estou lixado. Oh, God's sake. Vou defender tão mal este. Este é o pior jogo que eu estou a fazer, que me lembra deste chifre. Em termos defensivos. Oh, ele também tem... Está a conseguir... Mas acho que não, acho. Ah, um amarelinho para o Rakitic. Bom, vem. Também das amarelas a ele. Tu me expulsaste de um Alex Sanders. Não, não é, caro isso. Olha para isto. Ah, que sorte danada, meu. Ai, que caralho. Agora não tenho aqui o gajo no meio campo. Faz-me bem da falta. É um buraco que está aqui. Ele já existia antes. Então agora é uma doença. Ah, e ele é... Uh, espaço sem todos perfeitos. Olha para isto. Ah, carrilho. Davi de Luiz. Eu não acho... Aliás, mas eu não acho que seja culpa da defesa, amigas. Será por falta de química total? Acho que é mais por culpa do meu adversário mesmo, que joga bem, que tem uma equipa boa. E o Sousa não está a conseguir fazer o jogo dele. Ah, e ele também. Capaboy com a bola, meu. Vem para trás, vem. É uma doença, meu. Queima tempo. Olha para isto. Não dá. Vai para trás. Vai para trás. Sempre para trás. Fonso, tira-me a paciência, meu. Olha isso de lado outra vez. Assim é complicado. Assim é complicado. Fonso, tira-me a paciência, meu irmão. 3-0. Ai, hoje o Luiz César. Ah, mãe. E o que um estresse foi. Foi apenas arredado para o lado esquerdo do gol. Não há dúvida sobre o lado esquerdo. Olha para isto. Tudo corre bem. Tudo corre bem. É um mimo. É um mimo. É uma desgraça total. É uma desgraça total. Ai, estou deixado, meu. E a bola tem que esperar para ele, meu. Por favor. Alguém que veja algum... Ah, meu Deus. Olha para isto. Ai, coitadito. Coitadito. Para-me o jogo. Para-me o jogo. Estou mandando para a rua. Ah, mas... Olha, aos 70 minutos a perder 3-0. Para-me o jogo. Para-me o jogo. Não sei. Pode ter alguma influência ou não. Vou pôr isto de alto-ataque. Olha para isto, meu irmão. Oh, meu Deus. Está-lhe da... Isto é muito complicado. A bola vai sempre para ele. Ah, meu jogador. Por favor. Vem cá a rir. E pernas elásticas que eles têm. Comem pastilha elástica. É o pequeno almoço. E vai outra vez para ele. Ah, vai-te a lixar, meu. Vai-te a lixar, meu. Meu Deus, meu. Tirar o Marquinhos. Pôr outra vez médio defensivo. Não? Já com defesa só. Não adianta muito. Se ele tem de ter 4 minutos, o que é que tu vais fazer? Para-de 3-0. Está certo que ele tem menos um também, mas... Departemente do jogo para-lhe. Estás a gastar contratos. Aí, meu. Sobe equipas. Eu tenho isto no alto-ataque. Porquê? Por carga d'água. É que a equipa não sobe, meu. Fica ela toda atrás. Oh, Deus do céu, meu. E defende, meu. E defende. E depois, quando chega o guarda-redes, eu tenho que defender. Claro, claro. Eu tenho o Casilha. Claro, claro. Casilha já é super bom. Fez 3 substituições, meu. Oh, meu Deus. Olha para isto. O Lima sozinho. Ah, vai-te a lixar. Vai-te a lixar, meu Lima. Lima, vai-te lixar. Não sai um, José. Não sai um, por favor, meu. Por favor. Passa, David Luiz. Cristian Teo. Ele tem o Spade. Toma! Não, não. Custa-me uma coisa, Jesus. Anda, meu. Tens tempo ainda para fazer dois ataques. Que passe do tele, amigos. Que passe do tele. Que finalização do Quinter. Ah, é isso. Cusa. Não me fiques à espera, Carrinho. Anda. Anda, que eu não sei o que é que ele fez à equipa. Já estragou a equipa toda. Olha a falta, Sr. Árbitro. Olha a falta, Sr. Árbitro. Se fosse que agressividade, pode fazer tudo, meu. Há gajos que podem fazer tudo, que este árbitro é uma tanga, meu. Agora vai acampar com a bola. Para um lado, para o outro. Já estou-me a ver. E está bem, está. Sai da bola. Anda. Vem, Jules Seda. Isso. Anda, Silvio Seda. Anda, Carrinho. Ih, ao Piqué, agarra-te, a sério. Olha o Lima. Ai, Lima, se tu falhas, estou mal. Estou mal, caralho. 3 a 2. Oh, meu Deus. Será? Será? O comeback. Oh, meu Deus. Eu nunca o dito. Era tão épico. Grande trabalho de Carrinho. Aqui o Lima quase a falhar. Ele falhou. Ele não falhou. Foi a recarga. Traçou-se todo. Só preciso de mais uma bola. Só preciso de mais uma bola. Anda, anda, anda. Oh, meu Deus. Isso. 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 Anda aqui inteiro. Boa jogada. Vê, Luís. Olha para Carrinho. Ah, é. Passa ele, Carrinho. Danilo. Jackson. Canto. Canto. Canto, 6. Vou tentar. Vou tentar entrar. Bola no Carrinho. Canto outra vez. Vou tentar entrar outra vez, amigos. E o cruzamento não dá nada. O cruzamento... Apesar do Júlio César está na área. Ah, curtou o Cils. Ai, se a bola passa. Eu não acredito. Era só mais um, velho. Era só mais um. Hashtag. Só mais um, amigos. Era só mais um. Que jogo. Podia ter sido, se eu conseguisse. 3-0. Consegui recuperar para um 3-2. Joguei com menos um. A maior parte do jogo. Desde a meia hora da primeira parte. O dele foi expulso na meia hora da segunda. Acho que ele jogou cerca de 60 minutos. Não, não pode ser 60 minutos. Deve ser 30 minutos. Já, jogou cerca de 30 minutos. Com mais um que eu. E dilatou o resultado. Eu podia ter feito 4-5 gols. Mas, em termos estatísticos, vocês podem ver. Em termos de rematos. Acabem por ter mais depois. Mais à baliza. Mais rematos que ele em termos gerais. Mais à baliza. Mais posse de bola. Mais de tudo, amigos. Mais cantes. 7-2 em cantes. Não fiz um gol em cantes. O passo curto tem que melhorar. Tem que melhorar. Eu consigo fazer vários golos de cante. Mas ainda tenho que melhorar a coisa. Porque os meus adversários aproveitam normalmente muito mais os cantes que eu. Não vou bater diretamente a fazer como eu. A partir do passo curto. Porque qual é o perigo de bater o canto direto para a área, amigos? O perigo é o contra-ataque. É muito. Sai muita. 90% das bolas batidas diretas para a área sai contra-ataque daqui para a adversária. E isso é uma coisa que eu evito ao fazer aquilo. Às vezes perca-lhe a bola e tal. Mas ele sai a jogar de trás. Normalmente nunca me apanha descompensado. É uma coisa que o Silvio gosta de fazer. Pelo menos neste FIFA resulta muito bem. E os cantes, os gols de cabeça aparecem muito menos do que aparecia em outros. Daí o Silvio apostar. Migos, foi o jogo possível. Mais uma derrota, infelizmente. Aqui na segunda divisão. Como vocês podem ver. Três vitórias, dois empates, duas derrotas. Vem de duas derrotas, dois empates. Não ganha quatro jogos. Depois de três vitórias épicas logo de início. Vim por aí abaixo. Vamos ver por menos se o Silvio consegue manter. Faltam três jogos. Tudo é possível ainda. E mesmo na subida da divisão ainda é possível. Vamos ver o que é que acontece. Migos, o Silvio vai trazer as novidades. Porque isto, sem as novidades e sem o vosso apoio, não tem a mesma graça. Até à próxima. E fui!